... as atuações. 17 minutos, Carlos Xavier entra na área e é afastado da jogada por Manuel Correia em condições que justificavam o penalti. Ramiro Santiago deixou seguir. Estou coberto com os jogadores, eu tenho uma certa dúvida, olho para o meu escadrinho, não dá qualquer indicação, eu não marco. Dois minutos depois, é vez de Manuel Fernandes cair na área, tocado no pé por Roque. Lance menos nítido que o anterior, nem por isso deixou de ser reclamado como passível de grande penalidade. Também aqui, opinião diferente, tinha o juiz da partida. Enquanto ao segundo, tenho plena certeza que não é penalti. A exibição leonina também não ajudava e só aos 23 minutos, em Livre de Sousa, o guarda-redes Caldas fazia a sua primeira defesa da tarde. A 5 minutos mais tarde, Mário Jorge cai em luta com o adversário e ao passar junto do árbitro, este puxa de cartão vermelho e dá ordem de expulsão ao jovem lateral esquerdo do Sporting, que teria dito Mário Jorge a Ramiro Santiago. Não é um assunto relatório, mas aqui é um insulto para a minha pessoa. Uma boca, digamos assim, grave, que eu considero grave para a minha pessoa. Pois é, o desempenho foi para comigo mesmo, por ter perdido a bola e o árbitro, talvez interpretando mal as minhas palavras, expulsou-me. Foi essa a razão. Não penso que existiu. Não houve nenhum insulto ao árbitro. A alvalade parecia um caldeirão e a temperatura ambiente se arrefeceu um pouco quando o Heldon marcou o primeiro golo na sequência de um canto apontado por Lidos. Estavam jogados a 31 minutos. Pouco depois, Jordão persegue um passo de Manuel Fernandes e quando o Caldas sai da baliza choca com este, sem que se vislumbrasse qualquer motivo para a falta. Ramiro Santiago aponta a marca de penalti, 30 mil pessoas não conseguem suster o riso e ouvem-se palmas de tango. O jogador do Sporting, depois de adiantar um bocadinho a bola, quando vai tentar passar pelo guarda-redes, este agarra-lhe as pernas. Neste caso, Sousa resolve escrever direito por linhas tortas e permite a defesa de Caltas. O resto da história do jogo são os golos perdidos pelo Sporting e aqueles que viria a obter. Aqui é Sousa. E aos 12 minutos da segunda parte, o segundo golo do Sporting após uma jogada entre Jordão, Eldon, que Manuel Fernandes conclui. O 3-0 surgiria aos 27 minutos. Depois deste remato de um jogador VIP de Damas, para a área, Jordão a deixar para Eldon o chapéu sobre o guarda-redes Caltas. Uma única ocasião teve Vizela, Nelito, aos 34 minutos, assim, sobre a trave. E o 4-0, aos 40 minutos, centro de Forbes e Manuel Fernandes, sem hipótese para Caltas. E quase a fechar, uma excelente jogada entre Sousa e Manuel Fernandes, que Sousa desperdiça. 4-0, vitória indiscutível, num jogo em que Ramiro Santiago foi a grande vedeta. Para mim, para mim, portanto, eu faço uma arbitragem.